Daplo, 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 ponto Flonte do funk, não, não Youtube é ponto com, barra ponto do funk, oficial Dá um trago no beco, ela desce Se bafora, alcança, ela dança No bada, vesti com os moleque Que só pensa o poder nas piranha Dá um trago no beco, ela desce Se bafora, alcança, ela dança No bada, vesti com os moleque Que só pensa o poder nas piranha Quando fica loucona de bala É aí que a piranha se acaba Ela desce, desvisa, ela sobe, ela empina Ela fica por cima da vara Quando fica loucona de bala É aí que a piranha se acaba Ela desce, desvisa, ela sobe, ela empina Ela fica por cima da vara Tomou bala, fudeu Tequila, fudeu Doente, esqueceu No bailão jogou rabão No bailão jogou rabão No bailão jogou rabão No bailão jogou rabão R.F.3 É, só mais uma Só mais uma bomba pra vocês Escuta aí Da um trago no beco, ela desce Se bafora, alcança, ela dança No bailão, vesti com os moleque Que só pensa o poder nas piranha Da um trago no beco, ela desce Se bafora, alcança, ela dança No bailão, vesti com os moleque Que só pensa o poder nas piranha Quando fica loucona de bala É aí que a piranha se acaba Ela desce, desvisa, ela sobe, ela empina Ela fica por cima da vara Quando fica loucona de bala É aí que a piranha se acaba Ela desce, desvisa, ela sobe, ela empina Ela fica por cima da vara Tomou bala, fudeu Tequila, fudeu Doente esqueceu Tomou bala, fudeu Tequila, fudeu Doente esqueceu No bailão jogou rabão No bailão jogou rabão No bailão jogou rabão No bailão jogou rabão Mais um lançamento do Muril Azevedo Agora vai, essa vai tocar em todas as quebradas Escuta aí, escuta aí